Música A atleta Letícia de Souza Cardoso, campeã sul-americana de Karate Katá, na categoria júnior, recebeu uma moção de aplauso do parlamento catarinense. Moradora de Braço do Norte, no sul do estado, Letícia tem 16 anos de idade e pratica o esporte desde que tinha 5. Recentemente, ela esteve em Guayaquil, no Equador, participando do campeonato sul-americano de Karate. A competição reuniu atletas de 10 países e com a conquista da medalha de ouro, Letícia se classificou para os Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em agosto no México. É muito importante isso porque eleva muito nível, principalmente motiva muito outras pessoas a continuarem também. A gente sabe que hoje o custo de ser atleta no Brasil não é nada fácil e que muitas Letícias por aí vão ficando para trás. Então, ver que o esporte está sendo valorizado e está sendo representado por mais pessoas é muito importante para o crescimento, não só como Letícia atleta, mas para os demais também. O treinador de Letícia, sensei Ricardo Alexandre da Cruz, também foi homenageado. Ele atua no treinamento de atletas catarinenses para competições nacionais e internacionais. Essa moção vem carimbar uma carreira que eu escolhi e que hoje eu posso passar para outras pessoas. O Gessé foi meu atleta quando eu tinha acho que 9, 10 anos de idade, foi campeão brasileiro infantil. Eu tive uma carreira como atleta e hoje a Letícia está continuando esse trabalho que eu comecei lá nos anos 90. Então, eu acho muito importante que o Karate faz o trabalho de base. A moção de aplauso foi proposta pelo deputado Gessé Lopes. Faixa preta em Karatê, ele reforçou a importância do esporte e falou sobre as conquistas dos homenageados. Hoje foi a oportunidade que nós tivemos de trazer a Letícia, que foi campeã sul-americano, com seu mestre Ricardo, que foi meu mestre também, uma excelente pessoa, um excelente professor, gabaritado, que também me oportunizou muitas medalhas no Karatê. E hoje fazendo essa moção de um campeonato que deu a ela agora a oportunidade para um pano americano, que será no México. Então, é importante nós enaltecer as coisas boas. E o esporte é muito bom, não só para a saúde física, mas para a saúde social.